Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador e o perigo está por toda parte. Mas nós temos como combatê-lo. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal. O Mural Científico é um canal pequeno e a gente ainda tem pouco alcance. Então a gente precisa que você se inscreva para ajudar a gente a ser recomendado pelo YouTube para mais pessoas e começar a crescer e alcançar mais pessoas com as nossas mensagens. Então, por favor, se você quer ajudar o canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e inscreva-se. Vai ajudar muito. Muito obrigado. Este vídeo está sendo feito em parceria com o pessoal do canal Sem Gravata, que é um canal que lida com direito. Eles estão sempre comentando os vídeos aqui no Mural e eles têm recebido muitos pedidos de moradores e de donos de condomínios para que eles abordem os aspectos legais dessa pandemia em ambientes de condomínio. Tipo, cuidados que precisam ser tidos, como desenvolver a logística para lidar com essa situação dentro desses ambientes, esse tipo de coisa. E eles pediram a nossa ajuda porque eles queriam mais informações sobre como o vírus se comporta em vários ambientes e que cuidados que a gente pode tomar para impedir que ele infecte ambientes e, obviamente, pessoas. Dicas de como desinfectar levadores, corrimãos, etc. Corrimãos ou corrimões? Enfim, eu também tenho visto dúvidas recorrentes sobre esse tipo de assunto na internet. Então, eu achei que daria para um e útil agradável ajudar eles e ajudar vocês com esse vídeo. Então, vamos lá. Sim, o coronavírus é sim capaz de sobreviver por algum tempo fora do organismo humano em superfícies diversas. Isso significa que se alguém, a Tim, espirrou na própria mão e depois encostou em uma maçaneta, por exemplo, esse vírus vai ficar ali naquela maçaneta. E se depois uma pessoa saudável for lá e colocar a mão nessa maçaneta, essa mão está infectada e ela pode infectar essa pessoa se ela levar a mão ao rosto ou qualquer coisa assim. Segundo estudos recentes, o Covid-19 dura cerca de umas 4 horas em superfícies de cobre, até 24 horas em superfícies de papelão e até 3 dias em superfícies de plástico e metal. Só que o coronga, ele não é exatamente o vírus mais resistente do mundo. Então, essa quantidade de vírus nessas superfícies vai caindo com uma frequência e uma velocidade bem alta. Isso significa que se você encostou numa superfície de metal que alguém espirrou 3 dias atrás, você ainda pode ter vírus ali, mas é uma carga bem menor. Mas, obviamente, você não tem como saber há quanto tempo pode ter vírus ali quando você está na rua encostando em superfícies que tem por ali ou no seu condomínio. Então, você precisa tomar cuidado. É importante ressaltar que essa via de infecção através de superfícies, ela é secundária e ela não é responsável pela maioria dos casos. O mais sério e que você tem que tomar mais cuidado é o distanciamento com pessoas. O contato próximo com pessoas tem um risco de te infectar muito maior do que as superfícies do seu condomínio. Não adianta nada você ficar super paranoico com tudo que você encosta, mas ir num churrasquinho no fim de semana com os amigos. Dito isso, não é porque é secundária que não seja digna de preocupação, porque é. É importante fazer a higienização de superfícies, principalmente se elas estão sendo utilizadas por muitas pessoas, como, por exemplo, em condomínios. Bom, antes de falar sobre como fazer esse combate, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. O coronavírus, ele é revestido por uma capa de gordura. No fim do dia, é isso que é o vírus, um material genético envolvido em gordura e proteínas. É através dessa capa de gordura que o vírus consegue infectar as nossas células. Então, se você destruir essa capa de gordura, o vírus fica inativado e ele perde a capacidade de te fazer mal. Sem gordura, sem vírus. E a boa notícia é que existem várias maneiras de você fazer essa desinfecção e destruir essa capa de gordura. A boa e velha água e sabão já adianta, principalmente para mãos e etc. Para superfícies, costuma ser recomendado que você utilize álcool 70. Líquido mesmo, não precisa ser em gel para limpar as superfícies. Mas a gente sabe que anda difícil de encontrar álcool no mercado, então mais alternativas são interessantes. Por sorte, a maioria dos desinfectantes domésticos que você já utiliza para lavar a sua casa e as superfícies que você encontra, já são eficazes em combater, desinfectar o coronga. O coronga não é especial nesse sentido e, para ser sincero, ele é um vírus até fácil de destruir comparado com outros vírus que já assombraram a espécie humana no passado. Outra possibilidade interessante é a de utilizar água sanitária ou outros alvejantes à base de cloro. Eles são muito eficazes em promover essa desinfecção. O CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, recomenda 4 colheres de sopa de água sanitária em 1 quarter de água. Que diabos é 1 quarter? A sério? A americana adora inventar moda, né? Em 1 litro, em 1 litro de água. Basicamente, uns 20, 25 ml em 1 litro de água, tá ótimo. Não precisa ser exato, é só não exagerar demais que você pode acabar fazendo mal pra você mesmo. Mas, nessa medida aí, tá valendo. Essa solução já vai servir muito bem pra desinfectar superfícies rígidas, como mesas, elevadores, corrimãos, etc. Aliás, já que estamos falando de condomínios, painéis de elevadores e corrimões, corrimão, sei lá, precisam de cuidado especial. Porque são superfícies que são utilizadas por muitas pessoas. E que estão sempre sendo tocadas por membros do condomínio. Se você é síndico do prédio, certifique-se que está sendo realizada uma limpeza regular e constante dessas superfícies. Quanto mais, melhor. E se você é morador, evita ao máximo tocar nessas superfícies que você puder. Aperta o botão do elevador com o cotovelo. Sei lá, eu tenho feito isso quando eu vou no laboratório. E, se precisou encostar, evita levar a mão ao rosto e lava ela assim que você puder. Com álcool em gel ou água e sabão, se possível. Então, basicamente, é isso. A gente precisa sim ter cuidados com os mais diversos tipos de superfícies. Podemos nos proteger limpando elas com produtos desinfectantes normais, álcool ou alvejantes à base de cloro, como a água sanitária. Cabe a cada um de nós ficar vigilantes com as nossas casas e, principalmente, com os espaços comuns que a gente divide com outras pessoas. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike. mas nos diga o que você pensa e nos fala. Você, que mora em condomínio, como está sendo a dinâmica aí no seu lugar? O síndico está cuidando bem? Está todo mundo se cuidando? Está todo mundo levando a sério as recomendações? Compartilha com a gente como está sendo a sua experiência. Nossa propagandinha da semana não vai ser para livros. Vai ser, em vez disso, para o Amazon Prime. Eu fiz, recentemente, propaganda do Amazon Prime aqui no Mural e eu caí nela porque eu acabei assinando o serviço. Porque realmente vale muito a pena. São R$10 e você ganha uma montanha de benefícios. Você ganha frete grátis em várias compras da Amazon. Você ganha acesso ao Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon, que tem bastante coisa legal. E você também ganha acesso ao... Prime. Você que curte ver streams de jogos, etc., você ganha alguns benefícios por lá. Você também ganha benefícios em vários jogos. Por exemplo, tem Skindelol gratuita lá que você ganha. Tem coisa para Destiny, Warframe, um monte de coisa. E você também ganha uma subscrição... Prime que você pode usar para apoiar algum criador de conteúdo que você goste. Tudo isso por R$10. É muito barato. E o melhor de tudo é que você não precisa nem aceitar a minha opinião a respeito. Você pode ver por si próprio, clicando no link que a gente vai deixar aqui embaixo e clicando em experimentar por 30 dias. Você pode fazer o seu teste grátis. E se você não gostar, você cancela, sem perguntas, sem questionamentos, a Amazon não vai te cobrar nada. Mas francamente, eu gostei, eu definitivamente vou continuar com o serviço e eu tenho certeza que você também. Então, dá essa chance se você clicar no link aqui embaixo da Amazon e começar o seu teste grátis. Você ajuda demais o Moral Científico. Então, por favor, faz isso. Tem conta para pagar também, sabe? E esse momento de quarentena é o momento ideal para você maratonar um monte de séries e filmes. Então, vai lá, você vai se divertir. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.